Marco Aurélio Garcia defende afastamento de João Vacari Neto do PT. O assessor da presidência acredita que a saída do tesoureiro investigado na Operação Lava Jato será boa para todos. Para mim é um enigma o que o Marco Aurélio Garcia faz na presidência desde janeiro de 2003. Eu realmente não sei, eu não vi um ato dele que foi positivo. Eu sei que ele está instalado ali, mas eu não sei o que efetivamente ele fez até hoje. É, o assessor da presidência disse que a saída do Vacari vai ser boa para todos. Eu quero saber quem são esses todos, né? Os todos são o PT. Vai ser bom para o PT. Porque Vacari é a prova viva da culpa do partido no escândalo do Petrolão.